Medidas de contenção de despesas, cortes e revisões de estrutura organizacional pautaram os primeiros nove meses da atual gestão da Unicamp. Com vistas a um novo modelo de administração baseado em maior compartilhamento de dados e decisões colegiadas, a reitoria anunciou alguns resultados, como a redução do déficit de R$ 290 milhões previsto para 2017 para R$ 272 milhões esperado para 2018. O recuo na folha de pagamento, que era 102% em 2016, foi para 99% neste ano, o que já ajudou no repasse do ICMS. Mas o combate à crise está só começando. Ainda é um projeto de longo prazo que a gente precisa realmente trabalhar muito ainda para superar essa crise. Com certeza em 2018 já baixamos um pouco esse déficit, temos uma boa perspectiva já de começar a fazer a progressão de funcionários, a progressão de professores. Ações proativas no sentido de articular possíveis parcerias externas, inclusive políticas, também estão na lista. Além das questões de cortes de despesas, a gente vai ter também busca de novos recursos. A gente está equacionando isso de todas as maneiras possíveis, visitas à Câmara, visitas ao governo, aos secretários, ao governo federal. De todas as maneiras possíveis estamos tentando buscar mais recursos para a universidade. Cortes de passagens aéreas, suspensão de concursos, suspensão de prêmios em dinheiro, cortes em 30% nas gratificações, aumento do valor das refeições nos restaurantes universitários. As medidas começaram em abril e a maior parte delas foi discutida e aprovada no Conselho Universitário. Mesmo sem unanimidade, representam uma economia de mais de 25 milhões de reais. Nós tomamos a decisão de envolvermos muito mais o Conselho Universitário em todas as decisões que são tomadas no âmbito de despesas e receitas, procurando, de um lado, transparência total dos dados. Isso tem sido feito na PRDU, mas também em outros órgãos da administração. Segundo, planejamento. O terceiro planejamento estratégico é muito importante porque ele vai balizar um pouco quais são as prioridades e quais são as ações que devemos tomar para a superação da crise, mas também para o crescimento futuro da universidade. A revisão de contratos com empresas terceirizadas também tem resultados a partir da atuação de uma equipe especializada em aspectos administrativos e jurídicos. A primeira fase envolveu os 20 maiores contratos vigentes, sem alterar a qualidade dos serviços. Reduziu os gastos que a universidade teria com esse contrato. Os valores são importantes, cerca de 14 milhões de redução, nesses primeiros 20 contratos. Uma segunda fase, nós vamos analisar outros contratos e é importante dizer também que nessa primeira fase não houve modificação no escopo do contrato, mas sim uma negociação na fatura do contrato. Eu acho que isso é relevante também. Acontece que as medidas, algumas temporárias, outras não, iniciam um novo ciclo na instituição. Estudos detalhados de processos, obras e reformas pendentes foram divulgados, assim como a lista de prioridades e valores disponíveis. A análise de cenários econômicos diversos agora conta com uma comissão interna com expertise em indicadores econômicos e simulações financeiras. Os dados todos que nos apoiam, todos os cenários construídos que apoiaram todas as decisões feitas até agora, tem uma forte influência da atuação da CEPLAI junto com a EPLAN. Então, aí, plano fornecimento de dados e a CEPLAI nessa construção de cenários. E é um novo paradigma de trabalho. A universidade talvez não tenha notado, mas nós estamos naturalmente caminhando para um planejamento mais plurianual, olhando cenários mais a longo, médio, longo prazo, para poder construir o imediato e o curto prazo. Há novidades também na valorização da carreira. O processo de avaliação de desempenho, que não acontece desde 2013, já está confirmado para 2018, conforme o orçamento aprovado no Conselho Universitário de dezembro. Há reserva também para docentes. E um grupo de trabalho sobre carreira vai analisar novas estruturas com base no mérito dos servidores. Era primordial que nós pudéssemos construir um cenário de contenção de despesas para que nós pudéssemos dar espaço, então, para que o mérito pudesse voltar a ser reconhecido. Enquanto no Conselho de setembro desse ano propusemos um corte na GR, nas gratificações de função, no Conselho que decidiu sobre orçamento nós propusemos um investimento nas carreiras de docentes, funcionários, pesquisadores. Isto é, mudando o foco de cargos para mérito. Isso é uma mudança estrutural e uma mudança conceitual. O caminho, de acordo com Tereza Tivars, é de transparência e da orçamentalização, ou seja, discutir, definir e divulgar para onde vai exatamente todo o dinheiro repassado à Unicamp. Isso foi observado na apresentação do Programa de Distribuição Orçamentária para 2018. Tomar decisões em conjunto com representantes de professores, alunos e funcionários é a aposta da gestão para as próximas etapas. Conseguimos conter a expansão do orçamento, isso é muito importante, e planejamos muita coisa para o ano que vem. Então, acho que sim, acho que foi tudo o que nós planejamos para esse início de gestão foi atingido com muita dificuldade, diga-se de passagem, com medidas impopulares, sabemos disto, mas necessárias.